Então, é uma forma divertida de se reunir, famílias e amigos pelas ruas da cidade, ao som do frevo e das marchinhas. E eu tô aqui com ele, viu? Já estou aqui recebendo o Alexandre Sá e o Valmi Neto, a quem eu dou um bom dia, agradecendo pela participação. Raulino Neto. Raulino Neto. Raulino Neto. Neto, olha, minha produção na téssia. Valmi Neto, é Raulino Neto. Raulino, bom dia, bom dia, Alexandre, que bom tê-los aqui. Eu já tive a oportunidade de lhe entrevistar, porque sai de TV, né? Nós fizemos uma matéria. E eu fiquei muito emocionada com a tua história, porque você é pernambucano. Sou pernambucano. Moro aqui em Teresina e tinha saudades, né? Moro em Teresina, sou casado com Teresina, tenho três filhos teresinais. Aí, eu e um grupo de amigos, juntamos pra formar o Capó da Madrugada, que já hoje tá completando 10 anos, com o maior sucesso. No ano passado, colocamos uma faixa de 7 mil pessoas na Avenida Dom Severino, que é onde a gente sai, entendeu? E estamos aí. E esse ano a história se repete. Como foi a sua chegada pro Bloco da Madrugada? Na verdade, eu, como amigo de pernambucano, fui convidado a participar desse Bloco maravilhoso. E é muito bacana, muito interessante. É família, muita criança, o resgate do carnaval, as machinhas, o frevo, que tá muito em falta. E essa história toda de um carnaval bem bacana, bem participativo. Os pernambucanos conseguiram trazer isso pra nossa cidade e criaram o Capote, que é Filho do Galo, lá de Recife. E olha só, gente, o passo inicial deu-se com a fundação da ASPEP, Associação dos Pernambucanos e Amigos de Pernambuco, no estado do Piauí, que foi fundada no dia 16 de agosto de 2003. Justamente no dia do aniversário da cidade de Teresina, onde, numa das reuniões preliminares, a fundação da ASPEP, ocorrida no dia 19 de julho de 2003, foi aprovado como símbolo da associação O Capote. Então, conta pra gente um pouquinho dessa história. No dia 16, né, como você falou, nós reunimos um restaurante, que hoje é até uma casa matéria de construção, lá próximo ao Zó Botânico. Aí lá nós fundamos, junto com Amigos Piauíenses, a associação. No ano seguinte, a gente já tava no clube de engenheiros agrônomos, fazendo o nosso primeiro carnaval. E no ano seguinte, a gente já foi pra rua. Então, começamos ali na Presidente Kennedy, pegando a senadora Leão, até na Homero Castelo Branco. Isso. Certo? Aí depois nós massificamos, permanencemos desde então na Dona Sibirina. Ou seja, 10 anos, né? Você imaginava, assim, que esse teu sonho, essa tua vontade de trazer um pouquinho da cultura de Recife pra cá, iria ter essa repercussão tão grande, iria poder reunir tantas pessoas? Esperar, a gente espera, né? Mas eu não esperava tanto, tão rápido, né? E tão rápido, que eu achei rápido, certo? Porque cada ano que passa, aumenta mais a quantidade de gente, é cobrado, nós estamos dentro do calendário de Terezinha. A gente já fica até com vontade, né? Porque olha só, olhando essas imagens aí, a gente vê realmente a agitação das pessoas, a animação. E o bloco sai no sábado de carnaval, né? Sábado de carnaval. Portanto, você que pensa que Terezinha não tem carnaval, não tem frevo, está redondamente enganado, hein, Alexandre? É verdade. O Terezinha até agora tem essa oportunidade de curtir o capote. E é o sábado de carnaval animado, fica ali na Dona Sibirina. E avisando, Carla, que sábado, domingo agora, vai ter mais uma prévia do capote lá no boteco. Uma prévia do capote a partir das 15 horas, 3 da tarde. Então, eu já estou até recebendo aqui. Aqui eu estou trazendo a camisa do bloco para vocês, certo? Olha, a Aline Ribeiro, nossa produtora, também está ganhando aqui a camisa. Nós vamos, né, Aline? Com certeza. Olha, olha a camiseta que linda, hein? Todos os anos vocês têm uma preocupação diferente com o estilo da camiseta, né? As cores. A camiseta a gente comercializa para a gente tirar o custo do bloco. Porque o custo do bloco tem uma caixa de frevo, componente de 25 pessoas, certo? Nós temos segurança, grupo de segurança, empresa contratada, temos um parcista de frevo, temos 12.000 metros de tipo de olinda. Então, esse custo a gente tem que tirar na comercialização da camiseta. Olha, as camisetas ficaram muito lindas, viu? Mas, Carla, independe. O bloco, você pode vestir sua fantasia e participar do bloco. O bloco é aberto ao público. E olha, esse é o capote, né? O capote, o capote. Ele permanece o mesmo ou a cada ano? Não, é o mesmo. Vocês... É o mesmo. É a nossa marca, a nossa logo mais. O capote está estilizado aí, parecendo um galo, porque ele é filho do galo. Isso. É o capote piauiense. Piauiense. É parte da nossa culinária, né? O capote, tão agraciado aí pelos turistas. O piauiense adora o capote, não é isso? É verdade. E olha, o bloco, ele espera reunir o dobro de foliões do ano passado. Quando o capote da madrugada arrastou aproximadamente 7 mil pessoas? 7 mil, 8 mil pessoas. 7 mil pessoas. O número maior de bonecos gigantes, característicos do carnaval de Olinda, Pernambuco, é outra grande novidade para a folia. De abadá ou com uma fantasia personalizada, o convite do capote da madrugada é para todos os teresinenses, e eu acho bacana, viu? Isso das pessoas também se fantasiarem. É, isso é interessante. E a tendência é essa. A tendência do capote, futuramente, a gente não vai ter mais a camiseta. Vai ter as pessoas fantasiadas na avenida, certo? A nossa intenção é essa. Nós queríamos primeiro massificar o sábio carnaval. O carnaval de Terezinha é tipo um resgate do carnaval de rua, entendeu? O capote foi criado para resgatar o carnaval de rua de Terezinha. Então, a tendência é essa. A gente incentivar a fantasia, certo? Esperamos. Peço mais uma vez aqui na imprensa o apoio do poder público e do público. O público, em geral, já cobra o capote da madrugada no sábio carnaval. Nós estamos aí. Nós estamos aí. Nós iremos lá. Boa sorte, tá? Parabéns aí. Olha o hino aí do capote da madrugada. Nós temos sete músicas. Sete músicas. E uma das músicas é um forró. Criação, o autor é o Lázaro do Piauí. Olha só, Lázaro do Piauí aí, sempre presente nos eventos da nossa cidade, eventos culturais. E agora, especialmente no carnaval de Terezinha, né? Nós já começamos com chave de ouro. Nós tivemos a eleição no sábado do Rei e Rainha do Carnaval, que ontem nós tivemos a presença dela. Daqui a pouco nós vamos aí também estar com a presença aí do Rei e Rainha do Carnaval da Terceira Idade. Temos as prévias do Yacht Club de Terezinha, que estão bombando. Cada prévia é melhor do que a outra, né? Então, Terezinha vive o clima de carnaval. Essa camiseta aí serve até para o baile do Havaí. Pois é. Quem já é participado do baile do Havaí, que é o último baile, né? É o último baile, é o baile do Havaí. É a camiseta do capote. As cores do capote, né? Então, assim, nós já estamos em clima de carnaval. E daqui a pouco a gente continua aí no clima de carnaval com o Rei e Rainha da Terceira Idade. Bom intervalo comercial. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Combinando a todos vocês a participar do bloco Capote da Madrugada. É sucesso total. É segurança total. De zero a 100 anos. E é com o hino do Capote da Madrugada que é o bom intervalo comercial. E aí E aí E aí E aí